Eu sou o Fred Flóis. Eu sou o Anônimo. Bora que bora jogar com o Guzmão? Bora que bora, Fredão. Deixa o like. Pela canal do Fred. Na moral, use o code Pai do Fred na loja. Esse pote. Guzmão! Mano, que skin top, Fred. É isso aí, bem. Ô, Fred. Oi. Que nota que você dá pro Guzmão? Dez. Por quê? Porque eu achei ele muito top, a minha skin preferida do passe. Ó, o cara lá é player, não é? É player, player. É, coisa complicado. Bote. Não, inteligência. Artificial. Ui, Anônimos difícil. Cara, eu amei essa skin do Guzmão, hein? Eu também, bem. Nossa, Fredão corajoso, não somos puro. Só nos pulos, bem, aqui é parkour na veia. Parkour? Tá ousado, hein? Não vou beber o show não primeiro, né? Porque sempre tem shieldinho aqui. É, você tem que tomar cuidado que você tá só de pistolinha, né? Mas essa pistola é boa, um HS mata o cara. Sério? Ela não dá 200, mas se ele tivesse encheu de mata o cara. Agora eu tô lá no meu show, tipo... Help, mano. Bote da UI ali. Eu achei essa skin insana. Eu também, bem. Tem que tomar cuidado pra esses botes, né? Ué, mata o bote da UI com tiro na cabeça. Mas vai chamar a atenção dos caras, eu só tô com uma pistolinha. Hum, é verdade. E daí os caras vão vir de 12 pra cima de mim? Tô bom se ela tivesse silenciador, né? É. Não ia chamar a atenção. Não mesmo. Nossa, outro senhor. Aqui, uma máquina de venda de 12. Nossa, mas você não pegou? Eu peguei, ó. Pegou, não tinha visto. Caçada. Caçando uma Sony. Mas você tem que pressionar o cara que tava ali. É, eu acho que é mesmo. F5, né? Esgrevinho, esgrevinho, esgrevinho. Esgrevinho. Fred. Oi. Essa é a skin que você mais gostou do passo? Sim, é minha preferida. Porque eu achei ele muito da hora. Sério? Sério, anônimo. É, um skin magra, relativamente... Deixa eu ver, mira com ele. Ah, um skin tem uma boa visibilidade. Mas eu acho que se tirasse a azureba dele... Ah, ele também ia ser perfeito, né? É, ué. Nenhuma skin de tryhide é perfeita, sim. Só a minha. Uh, ué. A minha da tela, ué. Ué. Fala pra mim. O que que eu fiz? Caçada perdida, alvo eliminado. Ah, acho que é os negócios de caçada lá. Mano, 12 mil de... Fred. Oi. Mais um pouquinho. Mais uns baú que você abrir aí, cara. Você já vai... Não, é 2 mil de XP que precisa. Então, mas vai fazendo aí. Você tá aí mais perto. Olha o negócio ali. Não, é o negócio de marcar? O quê? O cara morreu. Eu tô falando da arma que tava lá em cima, não era de marcar? Era. Perfeito, né? É, eu ia trocar pela... É verdade, eu vou juntar lá. Ou pelo... Coisa, né? E você tá na safe. Ou pela pistolinha. Ou um shieldão, né? Mas e se eu tiver na treta assim, shield? Né? Ah, mas você vai achar shieldinho, né, mano? Peraí, Ben, deixa eu abaixar aqui que meu fone tá muito alto. Sério? Sério. Ah, tá real. Aí. Fredão, e agora? Qual skin você quer pegar? Do passe? É. O Rick. Por que o Rick? Porque é a minha segunda skin preferida do passe. E a Doutor Slone? Doutor Slone eu não gostei muito, não. Sério? Não sei porquê. Aquela skin não me atrai muito, não. Uuuuuh. Eu acho... Eu acho eu mesmo que eu vou... Eu acho que ela vai superar quando eu jogar com ela. Será, Fredão? Será, Ben? Galera, galera, deixa aqui nos comentários desse vídeo aqui qual que é a skin que você mais gostou do passe. Nossa, não tem nem os botes da Wii ali. Tem lá, um botes sim. Aonde? Nem marcou? Tô falando. Entendeu? Ah, meu Deus. Por quê? Chegou bem de nada. Vamos vazar. Fred, ó, tem um baú aí que você costuma ter. Não. Ô, Fred. Hum. Vira um pouquinho pra cá. Volta. Ó o cara tirando, viu? Hum, a nave tá aqui. Se ela arrastar um pouquinho, ela me vê. Eu acho que o cara tirou. Não, ele tava tirando no cara ainda. É, porque... O que tem aqui? É a arma que eu já tenho. Que nada tem aí, mano? Fred, tem um negócio aí pra você abrir, ó. É que eu vi ali e achei que era uma R. Ah, aí, ó. Mas essa tem sim. Ui! Contando XP pra subir de level, hein? É, pô. Tem que destruir barris. Mais dois. É. Anônimo. Diga. Nossa, acabei de descobrir. Por quê? Sabe, na temporada... Nossa, a gente perdeu muito XP na temporada passada. Por quê? Porque lembra na temporada passada que tinha a missão de destruir barris que a gente destruia sem abrir? Aham? Conta mesmo sem... Conta mesmo ou abrindo. É, você abre e você pega a vara de pescar primeiro e depois você quebra. É, porque na temporada passada a gente tava fazendo ao contrário. Sério? Aham. Não lembro disso não, cara. A gente tava quebrando primeiro pra depois... Lembra da gruta bem. Nossa, bem que a gruta podia desalagar, né? Nossa, faz tempo que eu não venho aqui. Imagina, eu entro na gruta. Nossa, ia ser insano, né? Ia ser insano. Imagina só. A drag do vídeo ia ser... Ia ser... Entrei na gruta em 2021, confirmado! Ah! O que tem aí? Nada, bem. Vamos lá. Tem fogueira aí, bem? Tem, tem fogueira, bem. Tem uma fogueira, bem. Bom, agora a gente já sabe que tem fogueira aqui. Né, bem? Aproveita e usei, porque você não tem a missão pra usar fogueira. Aí já vaza, já vaza. Pula a fogueira, vai. Ó, aceita. Ah, mas você tá não aceita. Você tá ativado. Você tá ativado, ó, bem. É o ponto de agora pra você pegar aí a subideira, né? Subi. A subideira, bem. Bora aqui, bora. Então, ó, você já tá... Ó, é um dos primeiros vídeos que você tá bem de net, hein? Por aqui, barulho. Esquete aqui. Galera, se você chegou até aqui... Deixa o like. Se inscreva no canal e ativa o sino, na moral... Tananã, 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 seja membro... Ananã, tananã. Fala, Fred. Imagina se pra construir ia ser um de material? Tá, mas aí também ia ser muito fácil, né, Fred? Nossa, ia poder construir a Disney. Mas aí, você pega uma de cada, tá? Cada pancada que você dá com a varinha é uma... É um de metes? É um de metes. Ah, tipo assim, você tá falando, cada item só dá um de metes? Não, por exemplo, você bate aí, ó, ela conta 10, ó, tá vendo? Aham. Aí você vai contar um. Vai ser um por segundo? É, não, um por batida. Por batida, sim? É, mas seria muito apelando também. Seria do mesmo jeito que tá, porque você bate e vem 10. Vixi, eu fui pra uma estaca zero. É, você tem que ir pra lá, vai que vai. Ou eu gasto metes pra subir? Não, pra que gastar metes? Se você for por aí, você vai subir do mesmo jeito lá, ó. É. E eu sei que tá aqui perto. Fredão deslization. Ui! Cadê o skate que todo mundo falou que era aqui? É, então, eu tava falando esses dias. Mano, todo mundo, o skate vai voltar, o skate vai voltar. Próxima temporada, confirmado. Cadê o skate? Mas ainda temos muitos meses de temporada, né? Sim, sim, mas eu achei que já estaria logo de cara, né? É, porque todo mundo tá falando, o skate, a hora que abrir o jogo já vai estar lá o skate. Cadê o skate? O skate. Fred. Oi. Bora, vim, bora. É, sketchup. Ó. O quê? Tem uma maneira. De você ganhar XP no lobby. Como? Não no lobby que você dá pronto. O lobby onde tá todo mundo junto esperando a partida começar. Se você achar uma pedra muito grande e só bater nos pontos fracos, você ganha 10 de XP. Ah, tá, pra ganhar XP. Por acertar ponto fraco. Ó, vou tentar bater em todos. Não bati. Já errou. É, mas você pode dar uma pancada e espera. Dá uma pancada e espera. Daí você vai... Vai ter que ser numa árvore grande, tipo aquela... Ô, Fred, vaza pra safe. Vaza pra safe, bem. Vaza pra safe, que a safe tá sendo ativada, velho. Por que você usou a varinha estelar com ele, Fred? Vamos fazer essa pergunta pra você. Eu achei que combinou. Sério? Sério? Sério. Por quê? O motivo que você acha que combina? Porque, tipo assim, o rosa da calça, o rosa da camisa... Da bola. E daí, tipo assim, sabe a estrelinha? Sei. É, combina com o cordão de ouro. O da réps, é verdade. Ainda bem que você não aprendeu a fazer combo com o Tiaguinho, né? É. Viu a 10 sequência de acertos pontos fracos? Ah, mas é muito. Eu acho que seria muito difícil você ficar ganhando 10 de despedida. Mas ganha, né? Não, ganha, ganha. Vai. E sem querer contar que foi o desafio de acertar pontos fracos, né? É, então é 12 e pouco mais 10. Tá bom, né? Fred, eu acho que você podia tentar e pegar umas armas melhor, né? É, bora que bora. Aí, tem uma cidade aí do lado, mano. Ô, Anônio. O quê? Agora eu tô bom de meds. Né? Exatamente. Será que é um dos primeiros vídeos que eu peguei muito meds iniciante? Um dos primeiros, Fred? Que você tá praticamente fundo de madeira, muito tijolo. E pouco de metal. Tá bom, né? Pouco considerável, né? Parece que ninguém passou por aí. Né? Oxi. Escutei nave. Ah, normal, né, Fred? Ninguém passou por aqui, velho. Deve ser dos caras tentando enfrentar a nave. Pulei. Ó, um baú. Nossa, mas também não vem nada, né? Será que eu levo? Ou não? Faz seu jogo, faz seu jogo. Eu acho que não necessitamos. Deixa eu fazer um negócio. Você vai fazer a arma, né, mano? Você tá ligeiro, hein? Mas aí eu troco. Porque eu tenho missão de criar a arma. E eu já subi de level, bem. Amanhã... Amanhã eu já posso pegar... A gente tem gente platicar. Ah, todo mundo vai escutar o barulho, Fred. Nossa, marcou o carro. Nossa, ele tá uma churidão. O cara deve ter ficado brabo, hein? Toma aí. E daí você já toma... Ah, ainda penso que é louco. Aí você já toma... Já usa a atadura. E pega o outro churidão. Não, tem churidinho. E as armas dele? As armas dele eu não vi ser boas, não. Mano... Fredão, é você e mais dez, cara. Vamos lá ver as armas dele. Aí. Pega o ouro. Cadê? Bora que bora. O cara deve ter ficado brabo, hein? Né, não? Será que eu compro cura nessa máquina de venda? Vai dar pra você ficar com 100 de vida? Eu acho que dá. Tá vendo aí, ué? Nossa, meus médicos decaíram, hein? Ô, louco, Fred. Hã? Puta de... Fred, construir uma casinha pra você, hein, mano? É que eu tava destruindo a nata, porque cê sabe, né? Porque depois os cara vai querer vazar. Fred, tá bom, cara. Cê tem muito match, mano. Porque depois os cara vai querer vazar da teta pra pegar a nave. Ô, cara, tá correndo aí, ó. Nossa, mano, ele ainda tirou muito dano de mim. Você viu que na outra casa, lá tem o coisa. Eu consegui, velho. Tem os repolhos. Tem o repolho lá na casa que cê tava. Mas não dá. Mas não dá mais. Nossa, nem vi as armas do cara. Cuidado, o cara bota aí dentro, velho. Por que cê tacou, cara? Que susto. Ué, eu vi o bagulho pulando, eu achei que era. Nossa, não. Cê tá doido. Nossa, ele foi eliminado, velho. Ele foi eliminado, o cara que tava aí? É. Por um cara que tava de sniper. Mas toma cuidado, cai aí e pronto. Nossa, jump, chudão. Obrigado pelo... Nossa, olha meus match. Nossa. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, cara não tinha match, né? Mas não. Ó, tá dura, velho. Tá dura aí, velho. Fredão, eu gostei mais cinco, cara. E parece que... E parece que ninguém tá de... Naves. De naves. Cuidado, Fred. Cuidado. Não pega esse aí, Fred. Ó, só foi falar das naves. Eu não sei por que que o Anônimo ainda fala de naves. Ui! Quase! Da onde que esse cara está, velho? O cara não, o cara tirou dos dois lados, assim. Ó, não vi, não vi, não vi. Calma, Fred. Ele deve ter atirado daí, ó. Aquilo ali é um... Um jabalí, velho. Legend. Ele deve ter atirado... Quer ver, ó? Pula, pula pra cá. Pula assim, ó. Aí, um pouquinho mais pra cá. Pula pro lado do rio, pro lado do rio, mais pra cá. Aí, ó. Lá naquela construção de madeira, tá vendo? Ó, não, velho. O senhor não me vê? Se eu conseguisse usar um pé de voo e ir pra lá... Você chamou atenção, mas aí valeu. Melhor do que construir na hora, né? É, ué. Mano, é você, mas sim. Bora que bora. Esquete o pe... Ah, tem outro cara chegando, velho. Tem outro cara chegando, não. Tem outro cara já que chegou. Ai, adivinha o que que tá acontecendo. Ah, não. Eu não vou me arriscar e ir ali, né? Quebrar a árvore. Quebrar a árvore. Quebrar isso daqui que nem o meu. Caracas, quase, hein? Vai tirar uma com a mercante que o cara tá. Isso aí é muito roubado, hein? Né? É um alien. Então cai aqui, meu filho. Pessoas eram tão recarregadas. Todinhas. Ai, meu filho, eu posso ficar um dia inteiro aqui. Ui, meu filho, o dia inteiro. Ele tá com os diaper na mão. Ele é louco, velho. Tem um dos caras marcando eu, velho. Me dá arriscado eu ir agora. Secão pra safe, sim, sabe? Tão cá pra cima. Vem. Já tô com ódio de tu já. Tô tirando você. Pulei, velho. Pulei, velho. Caracoles. Esqueça. Caracoles. Mas tá bom, tá bom. Ficou com o plano de vida. Ele tá nascendo. Não morri. Não tem ninguém em cima do seu. Pra você, mais quatro. Agora só relaxa e espera pra ver o que vai dar, entendeu? Não tá naquele meme? Você não morre. Mano. Vai. Não consegue atirar de uma vez aqui. Não vai com o cara. Todo mundo tá vendo ele. Não, só eu. Não, só você. É, uai. Oxe, Rubi. Tu tá doida? Eu tô dando uma piada aí. Cuidado que pode ter um cara... Ixi, te marcaram. Me marcaram. Oxe, eu nem vi que eu não tinha construído a parede ali. Tu viu? Não. Por pouco. Cinco pessoas na sétima safe. Por enquanto aqui já teria duas pessoas. Mano. Tá aparecendo FNCS valendo 25 mil. Milhões de dólares. Dólares. Ô, o cara voltando pra cima de mim. Tu tá achando que tu é o quê, meu filho? Espaço tá bem limitado aqui. Tu, tu se contenta com tua box. Tá todo mundo cola. No. Ai, você fechou pro lado desse cara, velho. No. Ué? Ele saiu, não é? Ele foi você. Eu admito que eu fui de secão. Não, meu Deus. O que eu tô fazendo da minha vida? Num jogo de vídeo, meu Deus. Eu quase morri ali, você viu? Eu vi. Tem cara me marcando, velho. Sai fora. Fred, é agora. Desce as paredes. Todo mundo tá num espaço bem pequeno. Tudo é de todo mundo. Todo mundo é de tudo. Mano, acabou a safe. Nossa! Tá, eu morri. Ai! Ai, eu curti, Fredo. Eu gostei, você? Eu também, Anony. Um abraço do Anonymo. Indo, Fred Floss. Valeu. Falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.